Vamos falar de gente bonita, aniversariantes da semana, com ele, roda a vinheta, Leandro Elias. Não tem vinheta. Quem disse que não tem vinheta? É, social com Leandro Elias. Bom dia, gente. Bom dia, você já pode vender um tijão de gás por aí também. É verdade. Posso fazer a locuçãozinha no caminhão. É verdade. Olha o ovo passando aí na sua rua. Uma na tela, 10, duas, 20. Não tem descontinho, né? Vai comprar duas aí não tá na vantagem. O ovo tá caro, gente. O ovo tá caro mesmo. Eu sei que tá 12 pila mais ou menos essa cartela aí. Paguei 14 essa semana, hein? 14? Paguei 15 semana passada. Onde vocês estão pagando aí 12, hein? Vamos começar, vamos falar de coisa boa. Vai lá. E a gente já começa na semana passada. O Rotary Club aqui de Três Lagoas realizou a cerimônia de posse da nova gestão 2021, 2022. E na foto a gente tem aí o Rafael Rezende e o seu sócio, Rafael Furlan, que são a nova presidência dessa nova gestão aí do Rotary Cidade das Águas. Legal, show de bola. Ó, outro clique lindo aí da nossa coluna. O nosso amigo João Paulo, o famoso Tufão. Não clique da última pescaria aí, ó, com esse baita desse... Pacu, né? Ah, não sei. Eu sei que é peixe. Com esse baita desse peixe aí, ó. Nessa pescaria aí, ó. Olha que lindo. Ai, ai, ai. Seguida aqui na nossa coluna social, o empresário Joaquim Romero, lá da Berigui, Soluções Sustentáveis, que comemora... É, que comemorou no último sábado mais um aniversário. E a gente deseja só coisas boas aí pra ele, que é um grande empresário aí da nossa cidade. Show de bola. Parabéns. Quem comemora aniversário também na terça-feira é nossa amiga Laís Congro. Ela que é ao lado da família aí do marido da bela Catarina, comemora mais uma idade nova aí nessa semana. Eu gosto tanto desse nome, Catarina. Bonito, né? Bonito mesmo. Seguindo também na nossa coluna social, o empresário lá da Daterra, empreendimentos imobiliários, o Antônio de Souza, o famoso Toninho, também comemora idade nova e recebe aí o carinho de amigos, familiares e todos os clientes aí da Daterra Imóveis. Valeu, parabéns, Xará. Olha esse clique, que coisa mais linda do nosso amigo Marquinho Guerra e da esposa Fatiana, comemorando os dois aninhos do Pedro Luiz, o filho aí do casal. Esse clique lindo da festa que aconteceu na última semana. Só felicidades pra esse garotinho aí, que é a coisa mais linda. Parabéns. Seguindo também na nossa coluna social, o nosso amigo Eduardo Eip, que é irmão do nosso amigo também, vereador Tonhão, comemora na quinta-feira mais um aniversário e recebe os parabéns de todos nós aqui. Show de bola. Ó, uma notícia super legal. Os empresários lá da JJ Modas, a Jéssica e o Paulo Samir, estão esperando mais um bebezinho. Mais uma menina. É, agora quem vem por aí é a pequena Laura. Que legal, parabéns. Mãe de duas. Mãe de duas, exatamente. É, as futuras modelinhas dela lá da loja. Exatamente, as futuras digitais influencers dela. Seguindo também, no sábado, quem comemorou o aniversário foi a nossa amiga Mirella Budi. Com muita alegria, amor e gratidão, esse novo ciclo aí que se inicia, seja maravilhoso e repleto de paz pra ela e pra toda a família. Show! E quem também comemorou o aniversário no domingo foi a nossa amiga Monique Moreno, que festejou ao lado de Amigos, essa data tão importante, rodeada de alegria e muito amor e carinho pra ela. Finalizando? Finalizando, no sábado foi a vez da educadora Rosângela Possari brindar uma bela idade, com muita elegância, muito amor, muito carinho. E ao lado dos filhos, dos netos, ela comemorou essa data tão importante aí pra ela. Show de bola! Mais uma primavera! E mais um dia eu estou aqui sem vinheta, quem sabe na semana que vem. Vamos providenciar, vamos providenciar. Tenha calma. Você já protocolou seu pedido? Já, meus advogados já estão trabalhando. É aquele tweet da Ana Hickman, né? Eu durmo, mas meus advogados não, né? Então... Tá certo. Vocês fiquem espertos, tá? Maravilha. Não, a gente aqui tá aqui só pra cumprir ordem. O dia que chegar a vinheta, a gente roda. Mais nada, né, Totó? Mais nada. Aqui a gente não apita nada. Eu vou produzir, vou produzir e vou mandar, hein? Isso, manda no WhatsApp. Tá bom, vou mandar. Leandro, obrigado pela participação. Obrigada, até segunda que vem. A gente vai pro intervalo e já volta com mais A Casa É Sua. A casa é sua, a casa é sua, o ITVC.